Representantes das micro e pequenas empresas ouvidos pela Comissão Mista de Enfrentamento à Covid-19 afirmaram que elas precisam de mais apoio. Alguns programas criados pelo governo, como o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, foram considerados insuficientes. Parlamentares questionaram como o crédito pode chegar a quem precisa. Há um esforço para a disponibilização do crédito, mas dificuldades para esse dinheiro chegar na ponta. A que o SEBRAE e demais convidados presentes atribuem a essa queda do número de operações? Qual é a expectativa de micro e pequenos empresários para que a terceira fase do PRONAMP atenda mais empresas para garantir o capital de giro e, logicamente, a recomposição do fluxo de caixa? Para o gerente de políticas públicas do SEBRAE, é preciso diminuir as exigências e liberar mais dinheiro para as micro e pequenas empresas do país. Respondendo primeiro ao deputado Luiz Carlos Mota, a quem eu agradeço a pergunta, apesar das medidas que foram adotadas, grande parte dos recursos ainda não chegou às pequenas empresas. O próprio presidente Carlos Mendes ressaltou que atendeu até agora 15%. 50% nem chegou a procurar crédito daqueles que procuraram, cerca de 30% conseguiu, quer dizer, nós temos 15% de demanda atingida hoje. Para o setor, a recuperação dos micro e pequenos negócios é fundamental para superar o desemprego e a crise econômica. Uma das preocupações do momento, de acordo com o presidente do SEBRAE, além de tornar o crédito acessível aos pequenos, é ajudar os empreendedores que estão inadimplentes. Se nós não reincluirmos esses 63 milhões de brasileiros, quase um terço dos brasileiros, nós vamos ter que nação? Uma nação de excluídos. Por isso a gente está pensando numa moratória dos impostos, um novo refis e até pensando numa anistia para botar de novo esse time de empreendedores no mercado. O relator da comissão, deputado Francisco Júnior, defendeu que o orçamento do próximo ano contemple o setor. Quando a gente conversa com os empreendedores, a gente sempre vê uma insatisfação reiterada. E nós estamos enfrentando aí toda essa dificuldade do pós-pandemia e vamos enfrentar um problema a mais, ou cotidiano, que é a falta de previsão orçamentária para políticas públicas, de crédito para pequenos negócios no orçamento de 2021. Já os representantes dos bancos públicos se mostraram otimistas em relação ao próximo ano, com a previsão de mais crédito aos pequenos empreendedores. O banco espera uma recuperação econômica para o ano de 2021. Consequentemente, a gente já começou as primeiras discussões da nossa peça orçamentária e estamos prevendo um crescimento do crédito para a pequena empresa, um crescimento representativo e nós esperamos fazer isso com bastante segurança por meio da aplicação de tecnologia, simplificação de processo, o que vai nos permitir chegar a mais empreendedores, inclusive por meio dos nossos canais digitais. A nossa filosofia, junto com o Sebrae, é fazer a coisa assistida, para que ele tenha orientação de quanto ele tem de custo, quanto ele gasta, quanto ele precisa cobrar e fazer essas organizações que o Sebrae faz muito bem e a gente vai fazer o trabalho de microcrédito também muito bem, uma revolução no país.